os os melhores DJs estão aqui do outro lado alalalalalala MTSC é o marítima toca putaria ela mede mais quando vê o em ela mede mais quando vê o em eu eu era um eu eu e eu 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 Lá 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 lá, DMDS Silva Oh, 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 a última Querem dar a razão de chave O tigre tá aqui, o leão só pro pete Que a puto rá, passa na pigas Pra robô tá, vai te dar Os melhores DJs estão aqui Tô no outro lado Puta, 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 putaria, putaria Tota, putaria Ela mete a marco do VWM Ela mete a marco do VWB Ela será achado de coca Ela enxuga na grá Precisa, cara, putaria Vem, vem, princesa Vem, toda, princesa Pra dar a buceta Quero te dar a razão de chave Você falou que a vida Tá cheio de novinho querendo Tá cheio de novinho querendo Querem dar a razão de chave O tigre tá aqui, o leão só pro pete Que a puto rá, passa na pigas La robô tá, vai te dar a razão de chave Quero te dar a razão de chave Ai mais de chave O tigre tá aqui, o leão só pro pete Já puto rá, passa na pigas La robô tá, vai te dar a razão de chave